Dia dos Pais, eu acho que é o momento de refletir. E aqui trago uma lembrança muito especial para mim, que é a de meu pai. Figura que contribuiu enormemente para aquilo que sou hoje. Meu pai, apesar de ser um homem que não tinha formação acadêmica, que não tinha conhecimento científico, mas ele tinha um conhecimento de vida fantástico. Ele ensinou-me mais do que qualquer outra pessoa, porque ele ensinou-me com sua vida. Seus atos e ações contribuíram muito para a pessoa que sou hoje. Lembro-me de meu pai como um homem justo, caridoso, uma pessoa honesta e sincera. Traços que jamais esquecerei e que podem ter a certeza que seus filhos, pais, jamais esquecerão aquilo que de bom vocês possam contribuir na vida deles. E aqui nós não estamos falando de bens materiais. Pois estes são passageiros e muito limitados. Mas sim, coisas que ninguém pode tirar. Feliz dia dos pais.